Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 2 Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados? Ele disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que os seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores, publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhes perguntaram, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem enquanto o têm consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu, Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse, O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o filho do homem é senhor até mesmo do sábado.